É, o Yasuo chegou aqui. O Yasuo não ultou, graças a Deus. Agora ele ultou. Peguei a primeira. A segunda não vai dar. Mas eu tanquei um Ignite aqui desse Yasuo ainda, hein, mano? Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bye, Eusito aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono, de Tryndamere. E hoje a gente tá aqui com o nosso Tryndamere numa matchupzinha contra um campeão muito tanque, que é o Tanquente, né, velho? O nome do cara já fala que ele tanca, mano. Tanquente, mano. Então tamo aqui com o nosso Tryndamere e vamos ver o que a gente consegue fazer, cara. Dei um ritão na cara dele aqui, ó. Já vou sair saindo. E errou! Gastou bastante mana, isso já é bom. Rapaziada, lembrando que nessa série o nosso objetivo é simplesmente escolher o Tryndamere, testar algumas runas, algumas builds, algumas matchups também. Mas o objetivo principal é se divertir com o campeão, beleza? E o Veigarzinho tá parado mesmo e não quer sair, hein, velho? Vou ficar paradinho pra ver se o TK passa por aqui, mano. Será que o TK tá ajudando a roubar a Django ali do Ikar em nada? Tá aqui já o homem, ó. Vai errar de novo, hein, TK. Vai errar de novo, hein, TK. Não, nem tentou. O TK tá pegando pressão. Também vou bater um pouquinho aqui nos minions. Agora a gente liga o nosso E. E bora trocar o teu ataque aqui com o MC Sapão, né, velho? Vem! Toma! 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 E é isso, rapaziada! First Blood! Não dá pra vacilar contra o nosso Trynda no nível 1, mano. Ele vai perder o TP Lorde dele agora, né? Vai ter que gastar o TP na lane. E a gente já tá como? De boinha, de boinha na lagoa, né, mano? De boa na lagoa, mano. Manso igual um ganso, mano. Tranquilo como um esquilo. Dá uma crachadinha aqui dessa wave? Perfeito. Agora eu vou fazer o quê? Bora fazer essa pecagem, né, mano? Jungle dos caras é um Ecarinho, mano. Um Ecarlinhos. Vou largar uma ward lá. Só pra gente ter uma noção do que que tá acontecendo aqui nessa jungle, hein? Será que ele já tá nível 3? Se ele tiver nível 3, ele me mata aqui esse pá, não? E aí? Como é que tá? Opa! Vamos brincar eu e tu? Você tem red, né, amigo? Ih, gastou o Ghost. Deixa eu farmar isso aqui. Ah, não consegui farmar. Hum, trolei, rapaziada. Pior que ele ligou o Ghost assim, eu quis tentar roubar. Eu poderia ou só ter saído ou ter comprado a troca completa contra o cara, né? Eu fiquei meio tipo assim, vou tentar roubar, depois eu tentar trocar. Acabou que eu morri, mas tá de boa. A gente tirou o Ghost dele e no top a gente tá bem, né? A gente pegou o First Blood no tank quente, então tamo tranquilo. É só voltar pra lane agora, que tá de boa. Esse jogo eu vou ter que fazer matar Krakens, mano. O tank quente é muito tank. Eita, nós! Olha o flash do cara. E deu bom ainda, hein? Rapaz! Pareceu que não daria bom, mas no final das contas deu tudo certo. A Wave tá voltando pra gente. Vou ter bastante coisa aqui pra farmar agora, né? Bastante minionzinho. Vou dar umas miadas também, porque o TK pode ter saído de mansinho, né? Meu objetivo agora é só dar uma farmadinha. Ainda tem as minhas spells, então tô tranquilo. Olha, o TK tá lá no meio da play. Gastar meu Ezinho aqui, mas eu não quero puxar muito, não. Não briga não, rapaziada. Fica de boa aí, porque o Ekarim já gastou o Ghost mesmo. Tô louco, mataram ainda. E o TK vai morrer também? Teve que sair com o rabo entre as patas, hein, mano? Perfeito. Vou dar uma farmadinha aqui, ó. Mas eu não vou deixar os minions entrarem na torre, não. Porque eu quero frisar esse maluco, mano. Pra colocar uma vantagem agora de farm nele, né? A gente já tem a vantagem da kill. Porque mesmo que eu tenha morrido, eu matei ele, não. Então, worth. E... Agora que o Ekarim morreu, tá tudo de boa, né? Vou continuar frisando ele aqui. Se ele vacilar muito, dá pra gente tentar ir pra cima e aproveitar essa lane longa. Porque a gente tem Ghost, né? Lane longa pro Tryndamere é tudo que o Tryndamere gosta, mano. Manter os minionzinhos aqui, enquanto o TK volta pra lane. Quando ele fechar a bota de armadura, vai ficar um pouco mais complicado de matar ele. Então, eu tenho que aproveitar pra tentar agressivar por enquanto, né? Depois que eu fechar o Mata Krakens, aí começa a ficar um pouco mais de boa de novo, mas... Enquanto ele fecha a armadura e eu não tenho o Mata Krakens, fica bem complicado. Se ele fizesse Coração Congelado também, ia ser bem triste. Tomara que ele não faça. Ou se ele for fazer, que ele demore muito pra fazer. Os minions tão entrando na torre, hein? Tão entrando na torre, mas não tão entrando muito. Então, tá de boa. Eu devia ter irritado primeiro e depois curado. Joguei mal. Eu perdi esse minion porque eu fui burro. Dá um hitzinho aqui. Vou continuar miando. A gente tá com vantagem de nível. Ele comprou um paninho ali da armadura, né? Mas tá de boa. Assim que ele gastar o Q, eu acho que eu vou tentar ir pra cima, mano. Vai tentar farmar o minion e eu tento pelo menos tirar o W dele. Auto-ataque. 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 Olha que mecânica insana do nosso Trinden, mano. O rei do auto-ataque, cara. Aqui já tá ótimo. Agora eu posso puxar o Wave. Porque é o Wave de Catapa e ele perdeu bastante vida. Então, eu vou ter a ajuda dos minions agora pra brigar com o cara. E se ele vacilar, ele pode morrer e perder uma Wave gigante, cara. Gigante mesmo. Ah, e não queria ter perdido vida. Opa, opa, opa. Ei, caralhas, hein? Vem aqui, vem aqui. Vamos brincar, eu e tu. Vamos brincar, eu e tu. Vamos? Eu e tu e carinho. Eu e tu e carinho. Beleza, agora vem tu. Agora vem tu. Ih, vai morrer pros minions, vai morrer pros minions. Como é que é? Que gan que top bom, hein, carlinhos? Rapaz. Eu falei, rapaziada. A gente ia ter os minions pra ajudar a gente, né? O e carinho chegou, mas não foi um 2v1, mano. Porque olha o tamanho dessa Wave, cara. Foi um 2v2 e se bobear um 2v3 pra mim ainda, tá? Os minions fizeram a diferença. E a gente tinha as spells. E o e carinho ainda não tinha o fantasma. Porque a gente tinha feito ele gastar aqui dentro da jungle. Conseguimos aí pegar a kill. Duas barricadas. Eu podia até bater mais um pouquinho, mas vamos voltar pra base, né? A gente já tá muito bem de ouro. 2k de ouro. Então bora voltar pra essa base, gastar um pouquinho do nosso ouro. E eu também quero ver... Hum, tá. Ele já tá perto de fazer a bota dele, então eu vou comprar a minha. Eu queria saber exatamente isso. Se ele ia pra bota mesmo. Porque se ele tiver bota, eu também tenho que ter a minha, né? Não dá pra ter menos velocidade de movimento. Menos é complicado, né? Menos é complicado. É menos. Vamos voltar lá pro top. Deixar uma wardzinha. Nessa tribush aqui. Carinho enruchou a bota. Não é ruim não. Essa bota é boa pra carinho. Hum, vamos voltar aqui pro top. Tentar trocar um pouco pro tk de novo. Mesmo que a gente perca um pouco de vida, não tem problema não. A gente tem mais sustain que ele. E eu tenho que aproveitar que ele ainda não tá nível 6, né? E a wave tá meio avançada. Porque ele tem que se expor e a gente pode ficar... Farmando, né? Tranquilinho. Já tamo nível 7. Ele me dá um dano, eu dou um dano nele. Só que nosso dano é um pouco maior, né, tk? Eu queria forçar o W dele, mano. Mas ele tá segurando bastante esse W. Existe um mundo que o Ekarin vem aqui pro top. Mas eu acho meio complicado agora. Pelo menos até o TK pegar 6 eu acho que ele não vem, não. Ah, ele usou o W pra longe, hein? Era o que eu queria, mano. Será que o flash dele... Não tenho ideia. É isso, conseguindo matar. É por isso que eu queria atirar o W dele, tá ligado? Porque aí a gente pode tentar dar o dive. Claro que se ele tivesse ult ali ia ser muito arriscado, mas... Como ele ainda tava nível 5, a gente conseguiu aproveitar. Pegamos mais uma kill pra cima do tankente. E o Ekarin tá lá no bot. Então eu dou um ping pro pessoal tomar cuidado. E aproveito pra pegar mais uma barricada. Será que esse cara vem pra cima da gente? Não. E ele não conseguiu fechar a bota dele, velho. Nossa, foi muito ruim pra ele isso, então. Eu vou voltar à base. Eu até pensei em continuar aqui na lane. Mas vou voltar à base, cara. Vou gastar esse ouro aqui. Ele já vai pegar o nível 6 mesmo. E depois do 6, começa a dar uma complicadinha, né? Vou comprar essa capinha de crítico. Já tenho bastante attack speed na bot. Tenho uma ward dele aqui. E bora voltar pro top. O Ekarin tá ali embaixo ainda, né? Igual eu tinha pingado pro time. Nossa, pouquíssima vida. Será que ele ia matar? Não, ela tacou a bolotinha dela lá na frente, né? Como é que tá o jogo, mano? O nosso Silas tá 2-0. O nosso bot tá tudo igual, mas a gente tem o Veigar, né? E Veigar escala muito bem. Farma bastante. E o Silas solo e aço de novo aqui, hein? Olha. Nossa, flash auto-ataque não matou. Matou. Flash auto-ataque matou. E o top também a gente tá muito bem, né? Então, nossas sides aí tá regaçando os caras, mano. Tanto top quanto mid. E eu vou continuar deixando a wave assim, cara. Continuar deixando a wave assim. Ele bem avançado, porque a gente tem o fantasma, né? E tendo o fantasma, a gente pode correr atrás dos caras. E abusar aí dessa nossa vantagem de spell na lane. Ele também já gastou o TP dele, então se ele morrer de novo vai ficar bem ruim, mano. Caraca, essa linguada dele foi longe, hein, velho. Mano, o maluco só tem uma botinha e uma armadura. E eu já tenho minha bota e quase meu item mythic, hein, velho. Tô bem forte, mano. Bem na frente desse cara. Ele tá tendo que farmar só no Q, né? Ai, nossa. Joguei mal. Tive que gastar meu E porque eu hitei o mínimo errado, velho. É muita burrice, né? Aí a torre tá de sacanagem também, né, torre? Vamos à batalha. Mano, esse arauto aqui é muito free pra gente. Eu vou puxar isso daqui e vou pro arauto já que a Lilia tá top. Então, vamos puxar isso daqui completamente e bora pra este arauto, mano. Tô indo lá, hein, Lilia? Tô indo lá. Aproveitar também que o Silas tá bem forte. E a Lilia tá indo pro bot side, não tá indo pro arauto? Tô molinho, hein? Cara, free arauto pra nós. Se o jungle dos caras chegarem aqui eu vou ficar maluco, velho. Aí é jungle gap. Tá fazendo o Drake, olha lá. O cara tá fazendo o Drake. E eu tô cobrando aqui no arauto, né? Porque eu sou um belo Trindamere, mano. Tem uma galera lá no bot, hein, cara? Quatro caras lá no bot. O único cara que pode estar aqui é o... É o TK mesmo. Nossa, o Ikarim não morreu. Mas vai rolar play, hein? Vai rolar play. Qzinho. Ultou. Estunou dois. Voltou pra dormir. E já era. Duas kills pro meu time. Eles querem a terceira ainda, hein? Nossa, a vida do Ikarim, velho. Tá sem nada de vida. Beleza. Vamos seguir aqui. Fazer o arauto, fazer o aronguejo. E aí, TK, como é que vai a vida aí de top laner, mano? Tudo numa boa, mano? Beleza. Tiramos o W dele. Agora eu vou puxar bastante isso daqui, porque tendo o arauto e a torre com essas barricadas aí, a gente já consegue levar, né? A próxima wave é de catapa, então eu vou aproveitar e pegar essa torre, cara. Arauto mais wave de catapa e eu com toda essa força é free toy pra gente. Já vou largar o arauto, porque a wave já tá chegando. Errou! E é isso, mano. Ele já até largou aqui, ó. Torrezinha no chão e a gente vai pra mais uma. Largou uma ward aqui. Errou. Toma W. Vai tomar mais um auto-ataques. Toma. Toma. É isso. Já correu. O Ikarim pode chegar aqui, mas acho que tá tranquilo, né? A gente vai cabecear e eu ainda vou levar essa torre, mano. Não vou não, não vou não. Calma, Ikarim. Calma, Ikarim. Vai perder só a jungle, hein, Ikarim. Ah, que pena. Mas vamos roubar tudo aqui? O Yasuo pode estar chegando, mas o Silas tem TP, né? Então... É, o Yasuo chegou aqui. O Yasuo não ultou, graças a Deus. Agora ele ultou. Peguei a primeira. A segunda não vai dar. Mas eu tanquei um Ignite aqui desse Yasuo ainda, hein, mano? Tanquei um Ignite. Eu não consegui focar muita gente, né? Quem tava na frente eu tava batendo, velho. Teve hora que eu bati um pouco no TK, teve hora que eu bati um pouco no... No Ikarim. No Yasuo. Fui batendo em quem tava na frente. No final das contas a gente conseguiu pegar a kill. Fiquei vivo. E ainda tirei o Ignite do nosso mano Yasuo, né? E a T2 do top é nossa, mano. Tá vendo por que que é importante fazer o Arauto de 30, rapaziada? É muito importante mesmo. E claro, você tá aqui, você tá gostando? Tá se divertindo? Deixa seu gostei e se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito. Seu gostei, sua inscrição e seu comentário fazem muita diferença pro meu trabalho. E é claro, mano, comenta bastante, porque seu comentário é o que me ajuda muito. Rapaziada, 4 mil de ouro na mochila, mano. Vamos comprar um mata-krakens. Vamos comprar aqui também... Começar a fazer nossa navore, né? Navorezinha. E é isso, mano. Estamos gigantes. Eu vou lá pro bot agora, pra ajudar a pegar essa torre aqui. Dois minutinhos tem o dragão também. Então bora pro bot agora. O Silas tá amassando esse aço no mid também, né? Matou de novo. Matou ele de novo, mano. Perfeito. Eu tô muito forte. O Silas tá muito forte. A Lilia tá muito forte. E o Vegard também tá farmado. Tá farmando, né? Não tá farmado, mas tá farmando. Tá estacando. Então tá de boa. E aí, Vegardzinho? Cheguei aqui, mano, pra ajudar você a levar o bot. É, como é que vai? Seraphina. Pode farmar aí, Vegardzinho. Não quero pegar os farms, não, tá? Tá tranquilidade. Tá tranquilidade. Pode farmar aí que estamos de boa. Só quero pegar a torre aqui, mano. Nosso Trindamere gosta de uma torre. Tô tancando a torre aqui, tá? Tô tancando a torre aqui. Ah, vou dar uma flashada aqui, não? Beleza. Qzinho pra curar. Nossa, tá de Ignite a Samira. Tem rio, não? Tem rio, mas não usa, né? Tomei um Flash Ignite da Samira, velho. E a Ashezinha não usou... Ela usou o curar agora. Nossa, que coisa tenebrosa, mano. Pior que o que lascou eu foi a Toei, né, mano? A Toei simplesmente me esmirilhou na porrada. Vegardzinho mata ainda, hein? Matou. Boa. O Sylas tá chegando. Aqui é pentakill do Sylas. Se ele pegar o Tidakarim, é pentakill. Pega o Tidakarim. Não tem. Pegou, pegou. Boa. O Tidakarim. Ultou. É isso, rapaziada. Deu. Foi bom demais, mano. Pegamos a torre do bot. Eu morri. Morri. Mas todo mundo lá morreu também. Então, o Urf, né, velho? A gente deu neutralizado. Mas pegamos a Toei. Pegamos muita kill. E a Samira também gastou as duas spells, querendo ou não, né? E é FF. GG aos 15. Com o nosso Trindamer, rapaziada. Fizemos história esse jogo, hein, mano? Demos um snowball gigante no top. TK morreu no nível 1. Deu vantagem. E o jogo acabou. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa seu gostei que tudo isso me ajuda muito. Mais um vídeo aqui do Bairrozito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto. E aí Tch Inc. Tch. 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 Obrigado.